Você já viu uma aparição? Sabe o que elas são e como elas operam? Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre esse fenômeno misterioso e assustador. Algumas dizem que são almas humanas vagando pela terra. Outras dizem que são forças espirituais malignas ou benignas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que ela nos dá alguma orientação sobre como lidar com as aparições? Invasão demoníaca? Este mistério está se tornando muito real. Por que ninguém está falando sobre esses eventos? Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, vamos explorar o que as escrituras revelam sobre esse tema tão intrigante e polêmico. Vamos ver como a realidade das aparições é reconhecida em diversas culturas e épocas e como elas estão relacionadas com o plano de Deus para a humanidade. Você vai se surpreender com o que vamos descobrir. Não perca este vídeo, pois ele pode mudar a sua visão sobre as aparições e o mundo espiritual. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber atualizações. Curta e compartilhe este vídeo no WhatsApp, Facebook, pois pode salvar vidas. Agora, vamos mergulhar no mundo espiritual. Há uma considerável controvérsia em torno do tema de aparições e o que elas realmente representam. Algumas pessoas acreditam que são almas humanas vagando pela terra, enquanto outros pensam que são forças espirituais operando no reino terreno. Independentemente disso, a Bíblia é nossa guia em todos os assuntos e vamos estabelecer a partir das escrituras o que realmente são essas aparições e como elas operam. De fato, a realidade das aparições é um tema quase universalmente reconhecido. Se você não viu uma aparição, provavelmente já ouviu histórias de quem afirma ter lido livros sobre essas experiências ou assistido a programas de TV apresentando relatos de aparições. O tema das aparições está se tornando cada vez mais mainstream, como evidenciado por sua frequente representação em filmes e programas de TV. É importante entendermos este tema de uma perspectiva bíblica. As definições e explicações que muitas pessoas oferecem sobre aparições nem sempre são precisas, nem sempre estão alinhadas com as escrituras. A questão das aparições de supostos fantasmas permanece envolta em controvérsias e mistérios. Enquanto alguns os veem como almas errantes, é fundamental examinar esse fenômeno sob a ótica das escrituras. A Bíblia, nosso farol espiritual, oferece clareza sobre o destino das almas após a morte, reforçando que a volta dos mortos para assombrar os vivos é uma falsa premissa. No entanto, a verdade sobre a invasão demoníaca está prestes a ser revelada, desafiando as crenças convencionais e lançando luz sobre os enganos que permeiam esse misterioso fenômeno. Fantasmas à luz da Bíblia Ao aprofundarmos nossa exploração nas escrituras, deparamos-nos com uma compreensão profunda e esclarecedora sobre o fenômeno das aparições de fantasmas. Em Hebreus 9, 27, somos confrontados com a clareza divina de que aos homens está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Esta passagem essencial estabelece um alicerce irrefutável, refutando categoricamente a ideia de que almas retornam para assombrar os vivos após a morte física. No entanto, para entendermos plenamente a verdadeira natureza das aparições de fantasmas, é imperativo mergulharmos mais profundamente nos conceitos bíblicos sobre vida após a morte. Eclesiastes 12, 7, nos oferece uma perspectiva adicional ao declarar Então o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Essa revelação bíblica enfatiza que após a morte, o destino da alma é uma jornada de retorno imediato à presença de Deus, não permitindo espaço para um vagar indefinido na Terra. O engano por trás das aparições Enquanto investigamos os relatos de encontros sobrenaturais, é crucial discernir entre experiências autênticas e manifestações enganosas. A Bíblia nos alerta sobre o engano como uma ferramenta ardilosa de Satanás, conforme expresso em 2 Coríntios 11, 14, onde somos prevenidos de que Satanás se transforma em anjo de luz. Este aviso é fundamental para compreendermos que, por trás de muitas experiências de aparições de fantasmas, pode haver uma manipulação sutil do inimigo, buscando semear confusão e desviar os crentes da verdade. Ao examinarmos os testemunhos de pessoas que afirmam terem visto fantasmas, observamos padrões intrigantes. Muitas dessas experiências ocorrem em momentos de luto ou fragilidade emocional, criando um terreno fértil para a manipulação demoníaca. Os demônios, mestres da enganação, exploram as vulnerabilidades humanas, criando ilusões que à primeira vista podem parecer benignas, mas que ao escrutínio bíblico revelam sua natureza enganosa. Testemunhos de encontros sobrenaturais À medida que nos aprofundamos nos relatos de encontros sobrenaturais, emerge uma constante que merece nossa atenção. A menção do nome de Jesus surge como uma poderosa arma contra as entidades supostamente fantasmagóricas. Essa observação não é casual, mas reflete a autoridade e o poder que o nome de Jesus detém sobre as forças das trevas. Examinemos, por exemplo, o relato de um casal que buscava ajuda após experiências aterrorizantes. A esposa, recentemente enlutada, relatava visitas noturnas de sua falecida mãe, trazendo-lhe uma sensação de paz inexplicável. No entanto, o marido enfrentava episódios de paralisia do sono e visões assustadoras sempre que sua esposa tinha essas visitações. Ao buscar orientação espiritual, descobriu-se que, ao pronunciar o nome de Jesus durante esses episódios, a entidade desaparecia. Este padrão é consistente com outros testemunhos, indicando que a invocação do nome de Jesus é um antídoto eficaz contra essas manifestações enganosas. A conexão entre demônios e fantasmas. Agora, adentremos mais profundamente na compreensão da conexão intrínseca entre demônios e fantasmas. Contrariando a crença popular, a Bíblia desvela que os mortos não têm a capacidade de vagar pela terra. Em vez disso, é a astúcia dos demônios que cria ilusões enganosas, explorando o luto e a vulnerabilidade de indivíduos desprevenidos. Em 2 Coríntios 11, 14, somos alertados de que Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz. Essa transformação sutil é uma estratégia astuta para iludir e confundir. Ao aplicarmos esse princípio ao fenômeno das aparições de fantasmas, percebemos que muitas dessas manifestações podem ser interpretadas como uma tentativa de desviar a atenção das verdades espirituais fundamentais. Os demônios, ao mimetizar entidades supostamente benignas, buscam criar uma narrativa que contradiz as Escrituras e distorce a compreensão do pós-vida. A Bíblia fornece relatos explícitos de Jesus e seus discípulos, confrontando e expulsando demônios, evidenciando a realidade da presença dessas entidades malignas. No Evangelho de Marcos 5, 1 a 20, encontramos a narrativa do homem possuído por uma legião de demônios. Jesus, ao confrontar essas forças malignas, não apenas libertou o homem da opressão demoníaca, mas também revelou a capacidade dos demônios de influenciar e manipular indivíduos. Na conclusão desta jornada intrigante, emerge uma verdade inegável. As aparições de fantasmas não são meramente encontros sobrenaturais, mas manifestações enganosas orquestradas pelo inimigo. A Bíblia, nossa fonte incontestável de sabedoria espiritual, ilumina o caminho para a compreensão plena dessa realidade sobrenatural. Ao examinarmos a interconexão entre demônios e fantasmas, reconhecemos que as artimanhas do inimigo buscam distorcer a verdade, levando os crentes a caminhos de confusão e afastamento da fé genuína. É crucial destacar que, embora as experiências de aparições de fantasmas possam parecer intrigantes, devemos enfrentá-las com discernimento bíblico. A invocação do nome de Jesus emerge como uma poderosa arma espiritual contra essas manifestações enganosas, revelando a autoridade suprema do Filho de Deus sobre as forças das trevas. Aprofunde-se ainda mais na compreensão espiritual e fortaleça sua fé diante das artimanhas do inimigo. Nós temos um vasto conteúdo no canal para você acessar recursos exclusivos que o equiparão para enfrentar desafios sobrenaturais. Não permita que a confusão das aparições de fantasmas o desvie da verdade. Torne-se um guardião espiritual capacitado pela sabedoria bíblica e esteja preparado para enfrentar o desconhecido com confiança e discernimento. Sua jornada rumo à verdadeira segurança espiritual começa aqui. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreve no canal e CIDA Jesús vào Poc E